E Michele Gildassi Sensacional Boa tarde, APVC Seja muito bem-vinda a mais uma edição Mais uma edição, né? E Michele, já é velha de casa Já, já sou, já tô aqui sempre Fica à vontade, por favor, pode sentar Muito obrigada Michele, é um prazer Recebê-la aqui novamente Um prazer, é todo meu Olha o que a gente falou com a Michele aqui em 2019 Certo? 2019, isso mesmo Bastante coisa mudou nesse meio tempo Na primeira dublagem, né? É, mudou bastante coisa Como é que foi pra você esse período de caos Que não deve ser nomeado Nossa, foi uma loucura Eu acho que A pandemia afetou todos os setores A dublagem A gente já sabia que futuramente Muitas produções iam ser Alteradas, né? Modernizadas E que a tecnologia ia mudar o jeito Do processo das coisas Mas a dublagem especificamente A gente nunca achou que fosse possível Fazer de um outro jeito Que não Indo presencialmente, né? Até o estúdio pra gravar Então, quando começou a pandemia A gente ficou doido Ficamos, acho que Um mês mais ou menos Sem trabalhar mesmo, né? Sem ter nada E aí a demanda dos distribuidores Fez com que os técnicos de captação Se enfrentassem dentro de um cartinho Pra conseguir Arranjar alguma maneira Da gente dublar De casa, né? E... Foi uma loucura A gente realmente não achou Que fosse possível Mas eles conseguiram um jeito De a gente se conectar Em conferência, né? Então fica o dublador na casa dele O diretor de dublagem Na casa dele E o técnico de captação Na casa dele A gente entra todo mundo Numa conferência É... O dublador Tendo que ter Um home studio Meio que profissional Em casa, né? Com equipamentos profissionais Com microfone profissional E tudo mais É... E o técnico de captação Manda o material pra gente Ao vivo, né? Na conferência Compartilha a tela E tudo mais Então a gente tem acesso Ao material Através do equipamento Do... Do técnico de captação E... O técnico capta O áudio Do microfone Do dublador Da casa do dublador E aí a gente grava E aí passa O que foi feito Pro diretor E o diretor Faz as alterações Necessárias É... Pede as alterações Necessárias E assim a gente Consegue gravar Por completo Ficamos Nesse sistema De... De dublagem Que rebota Pura e unicamente Durante, né? Acho que um ano Mais ou menos E aí depois Foi voltando aos pouquinhos A... As escalas presenciais Porque querendo ou não A qualidade É... É melhor mesmo, né? Que você captar de microfones Diferentes De home studio Diferentes Isso é o que quer Uma pré-produção Um pouco mais... Uma pós-produção Desculpa Um pouco mais específica Então... As escalas presenciais Foram voltando E hoje tem algumas escalas Que ainda acontecem remotamente Mas em sua maioria Continua sendo tudo presencial Inclusive tem dublador Que gostou tanto do home office Que não volta mais pro... Tem alguns dubladores Isso é o máximo de como? Você deu graças a Deus que acabou E voltou com o presencial Ou você gostava de ficar em casa E fazer o home studio? Olha... Eu gosto das duas coisas Eu confesso Que pra mim O que dita É o tempo de escala No sentido de que assim Um produto Tem... Muitos personagens Alguns personagens Que falam muito, né? E outros personagens Que falam pouquíssimo Como por exemplo Minha querida Kanao, né? Que faz lá 3 frases por episódio E olha lá E olha lá E olha lá Então... Quando é assim 15 minutos de escala Meia hora de escala Que são... Poucas frases Pouca aparição Daquele personagem Eu confesso Que eu ainda prefiro Fazer remotamente Porque as vezes Eu demoro mais tempo Pra ir até o estúdio Do que necessariamente Pra gravar Mas quando você faz Protagonista Coadjuvante Que são personagens Que tem mais aparição E que daí as vezes Também... É... Requer mais Técnica Mais interpretação Aí eu confesso Que eu prefiro Fazer presencialmente Ou quando você precisa De mais segurança Do questão do... Estava vendo até o Briggs Falar isso Exatamente O trabalho que ele teve Pra fazer Ele teve que fazer Mandar um técnico Pra aprovar do Home Studio Era seguro Pra... Nossa... Pra projeto grande É um inferno É... Pra aprovar o Home Studio Quase todos os estúdios Tem isso Você faz um teste Mas... Você faz um teste remotamente mesmo É... Pra ver se tem qualidade Suficiente Pra você gravar remotamente É... Aí eu não sei se no caso Do Briggs Não foi pela segurança De... De... De sigilo De sigilo Exatamente Aí é um outro... Um outro quesito E é justamente por isso Que tem alguns distribuidores Que não aceitam a escala remota Então os dubladores Que só trabalham remotamente Hoje em dia Eles perdem bastante trabalho Dos grandes distribuidores Porque os grandes distribuidores Eles não querem Correr o risco Exatamente Tem que ter todo o cuidado Exatamente Porque mesmo... Assim... A Disney aprovou E tal O estúdio do Briggs Mas assim... Querendo ou não Você tá na sua casa Sozinho Então eu com o meu celular Eu posso gravar a tela Do... 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 Estou gravando ali É... Que... O estúdio não vai nem ficar sabendo Nem o distribuidor Então querendo ou não É... Ruim pra essa questão Do sigilo Né? É um risco Que eles não precisam correr É um risco Que eles não precisam correr Exatamente Então por isso que As minhas escalas São... Na sua maioria Presenciais mesmo E eu não me incomodo com isso não Eu... Eu gosto de gravar de casa Claro né? Tenho conforto e tudo A gente sempre quer que o nosso trabalho esteja na sua maior qualidade possível. Quando a gente grava remotamente, tem a questão do delay da internet, né? Então, é claro que os três pontos têm que ter uma internet muito boa, mas querendo ou não, sempre tem um delayzinho. Muitas das vezes o áudio não chega exatamente em cima da imagem. O nosso áudio também não chega em tempo real para o técnico, então querendo ou não, tem que ter um ajuste maior. Então, eu particularmente, é assim, funciona, foi bom para o período da pandemia, foi essencial, a gente conseguiu fazer muitos trabalhos, mas querendo ou não, a presencial ainda tem um pouco mais de qualidade do que a remota e te dá mais segurança para o dublador, porque você tem mais precisão do que você está fazendo. E se der algo errado, a culpa é da sua, né? Exatamente. Também tem isso. Mas, falando um pouco do seu início, como que foi para você esse início na dublagem? Você já veio de outras áreas, como que foi? É, exatamente. Eu fui atriz mirim, né, com três anos de idade, fui contratada pelo seu Silvio Santos para fazer parte do Bom de Companhia, na época que a Jaqueline Petkovic apresentava. Eu fiquei lá durante os cinco anos da minha vida, dos meus três anos aos oito anos. Aprendi, basicamente, tudo que eu sei hoje sobre interpretação, sobre televisão e depois segui nos trabalhos da TV, fiz A Praça é Nossa, fiz novela na Record, fui garota propaganda de uma marca de calçados e daí, nesse meio tempo, eu também experienciei o teatro, o teatro musical. Eu fazia parte de uma empresa de teatro musical durante quatro anos, fizemos várias peças, ficamos em cartaz até em Buenos Aires, na Argentina. E depois disso, eu ainda fiz evento no Hopi Hari, mas foi nesse meio tempo que eu fui indicada para fazer um teste de locução, não era de dublagem, que era para ser a voz do canal Discovery Kids. Foi nesse meio tempo. E eu passei nesse teste. Por que eu fui indicada para esse teste? Justamente porque eu já era atriz mirim, eu já tinha experiência e interpretação nas outras áreas. Então, como na dublagem, para você dublar, você tem que ser ator, né? A gente não está simplesmente traduzindo o idioma. Nós temos a função de traduzir a obra, o que inclui a parte artística, a parte da interpretação. Então, quando a gente vai dublar, no meu material de dublagem, eu falo que a dublagem tem quatro pilares, né? A interpretação, a voz, o lipsing e a versão, a adaptação do idioma, né? Se você já sabe um dos pilares, que no meu caso era a interpretação, fica muito mais fácil de você aprender os outros. Então, é por isso que, inclusive, nós sugerimos que as pessoas façam aula de interpretação, ou se formem a interpretação, antes de começar a estudar dublagem. Porque daí fica muito mais fácil. Quando você está dublando, você tem que pensar em um zilhão de coisas ao mesmo tempo. Se você já tem segurança em uma das coisas que você tem que reproduzir, fica mais fácil de você entender todas as outras e executar aquilo. E isso acontece com as crianças também. Por isso que, quando vão chamar crianças para dublar, eles acabam optando por chamar crianças que já tenham experiência em interpretação nas outras áreas. E todo mundo sabe que adulto fazendo voz de criança não é uma coisa tão bem aceita assim. Então, é por isso que, geralmente, os estúdios tentam colocar crianças para dublar crianças. Então, nisso, me indicaram para esse teste de locução. Eu passei para ser a voz. Quantos anos você tinha nessa época? Eu acho que eu tinha 12. 12 ou 13, mais ou menos. Eu passei no teste. Fui a voz do canal Discovery Kids durante 5 anos. E as gravações eram feitas dentro de um estúdio de dublagem. E foi aí que eu conheci esse universo. Então, eu já sabia interpretar para as outras áreas. E aí, eu fui aprender a técnica de interpretação de lip-sync para dublagem. Porém, no início, eu era muito, 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 mas absurdamente. Eu não tinha a menor ideia do que eu tinha que fazer. Eu não tinha feito curso. Também, por isso que, hoje em dia, eu falo tanto para as pessoas fazerem curso para levar as crianças que têm vontade de fazer curso, tanto de interpretação quanto de dublagem também, para que você chegue no estúdio um pouco mais ciente do que eu, por exemplo, cheguei. Então, eu penei bastante. Tanto é que os meus primeiros dois anos, eu não conto na minha carreira. Eu falo que eu tenho 16 anos de carreira na dublagem. Teoricamente, na verdade, eu tenho 18. Mas eu falo 16, porque os meus primeiros dois anos eu nem conto. 16 de profissional, né? Os dois primeiros você estava levantando. Exatamente, eu estava aprendendo, eu estava aprendendo. Inclusive, eu tenho uma história muito boa. Não sei se eu contei no outro up, desculpa quem estava no outro up, se eu contei. Mas tinha um diretor específico, eu entrei para gravar com ele. Uma das minhas primeiras escalas. E ele falava assim, está vendo aquela boca ali? Você tem que cobrir aquela boca, você tem que falar alguma coisa que fique em cima daquela boca. Você está vendo aquela boca? E eu falava, estou vendo, estou vendo. Só que eu não estava enxergando nada. E eu achei que eu era muito ruim, na verdade, eu tinha miopia. Aí, minha mãe me levou no oculista, conseguiu óculos. E aí, eu vi que eu realmente era ruim. Porque aí, eu estava vendo a boca, mas não conseguia preencher a boca. E aí, eu fui estudar, realmente. Fiz muito estágio, estudei bastante. E aí, depois de uns dois anos, que daí eu comecei. E aí, eu contava isso, realmente. E nesses 16 anos que você já passou para a obra, você já dublou muita coisa de estilo diferente, né? Você já dublou a Nami, que é do LoL, que é um jogo. Sim. Você já dublou animes, já dublou séries, já dublou filme. Você tem alguma preferência? Ou você acha que não é mais fácil, mais difícil? Para você dublar e dublar, tanto faz, o estilo da obra. Como que é essa diferença de coisas que você dubla para fazer? Olha, eu particularmente tenho muita facilidade de dublar coisas em inglês. Porque eu falo inglês. Então, eu consigo me basear melhor. Quando eu vou encaixar a frase, eu consigo ouvir o inglês e ouvir o que eu estou falando ao mesmo tempo. E entender que aquela palavra está encaixando naquela palavra. E meio que fazer uma matemática do resto da frase. E entender se eu estou no lugar certo ou não. Entende? Então, eu tenho facilidade de dublar coisas em inglês. Espanhol também. Porque, né? Tem muitas palavras similares. Mas o espanhol é um pouco difícil. Porque justamente por ter muitas palavras similares, às vezes você fica querendo colocar a palavra similar em cima da palavra similar no espanhol. Mas a construção da frase, às vezes, é diferente. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Porque, às vezes, você prioriza o lip-sync. Então, daí a frase que você está falando em português ficou em cima da palavra que você está falando em português. Ficou em cima da palavra que você está falando no espanhol. E aí o lip-sync ficou lindo. Só que daí não fica natural. Às vezes é uma coisa que, no português, você falaria essa palavra no fim. Entendeu? E aí fica uma coisa, às vezes, meio travada. Então, precisa tomar cuidado com isso. O italiano tem a dificuldade da melodia. Porque se fala tudo desse jeito, né? E aí, se você entra na melodia do italiano, hello, aí fica travado também. Não fica muito natural. Tem essa dificuldade. Agora, outros idiomas, por exemplo, japonês, para mim, é muito difícil. Muito difícil. Coreano também. Coreano termina tudo com a boca aberta. E aí você não pode falar assim para cobrir a boca. Só que se você fala coisas também, a boca dele está aberta. Então, se você coloca sílabas onde a boca está aberta, a pessoa que está assistindo também vai achar desencontrado, vai achar desencaixado. Então, você tem que arranjar um jeito de não esticar a última sílaba, só que sem colocar sílabas. Entendeu? Muito difícil, muito complicado. Eu também gosto de dublar live action com humanos, né? Porque desenho, dependendo do desenho, como a boca só abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, eu não sei. É difícil. É difícil. Também tem... Eu lembro de sofrer esse negócio das bocas abertas em Pokémon. Pokémon também, sempre tinha umas bocas que ficavam abertas infinitamente e você falava, o que eu faço com essa boca? Meu Deus, eu não posso fazer um aaaah, não vai dar. Então, eu lembro de sofrer isso também. Então, eu acredito que isso, mas se eu for dar preferência para alguma coisa, eu acho que é coisas no idioma inglês que eu tenho mais facilidade. E falando ainda da sua preferência, quando a gente vai falar de personagens que você dublou, quais são os seus showbós, assim? Ai, essa é a pior pergunta do mundo. Olha, você quer estragar o dia do dublador e é você fazer essa pergunta para ele. Parabéns, Mayuri. Muito bom para ele. Porque, primeiro que, assim, são 16 anos de dublagem, a minha memória é horrorosa. A gente fala que dublador tem... Não é que a gente tem uma memória ruim propriamente. É porque, assim, quando você está dublando, a gente não tem acesso ao material antes, né? A gente só tem acesso quando a gente está dentro do estúdio para gravar mesmo. E aí, consequentemente, quando você assiste uma cena, a gente também não assiste o material completo. A gente assiste só o trecho que tem o nosso personagem, que o nosso personagem fala. Às vezes até é engraçado isso. Alguém fala alguma coisa de... Ah, e aquela cena lá? E eu falo assim, mas essa cena eu não vi. O personagem estava falando? Não, não estava. Era só a reação. Então, não vi. Porque quando é só a reação e tem na track da ME, do original, a gente não dubla. Então, o que a gente não dubla, a gente não assiste. Então, às vezes... Ah, eu estava falando... Me perdi. Da memória. Então, quando a gente assiste aquele trecho que a gente vai dublar, para a gente poder olhar para a tela e fazer o encaixe da boca, a gente tenta decorar o máximo possível do texto que está no roteiro. Para a gente poder ficar olhando para a tela e ter certeza de que está encaixando tudo direitinho. E aí, uma vez que você decorou aquilo e você gravou aquele trecho, você tem que esquecer aquela cena, esquecer aquele texto, para ir para a próxima cena e decorar a próxima cena. Então, a gente fala que é tipo um HD, você vai excluindo as coisas do cérebro. Você memoriza, mas é para você lembrar por alguns segundos, depois você descarta. E eu tenho muito isso na minha memória. Minha memória é horrorosa nesse sentido, porque eu não lembro das coisas por muito tempo. Meu noivo, inclusive, pode estar ali a testar, que ele sofre bastante com isso. Eu falo, eu falei para você! Ele fala, você não falou, linda. Não falou, não. Então, em 16 anos de trabalho, tem muita coisa muito legal. Então, às vezes a pessoa faz essa pergunta de quais são os seus chudós, quais são os seus favoritos. E às vezes a gente esquece de algum que a gente realmente gosta, mas não é por maldade. É porque a memória não lembrou. Mas, assim, se eu tiver que falar um top 20... A gente tem a Sansa de Game of Thrones, que foi muito, muito legal de ter feito. A N da série N com E da Netflix também é um chudózinho meu. Mas a gente tem a Serena de Pokémon, tem a Laguna de Monster High, tem a Mitsuha de Your Name, que eu amo esse filme. Amei ter dublado esse filme. Tem a Palas de Cavaleiros do Zodíaco também, né? A própria Kanaô de Monster High. Apesar de ela falar muito pouquinho, também é um marco, assim. Tem a Jéssica dos Treze Porquês, foi uma coisa que me marcou, assim, também. A Marina de Elite, a Micaela de Como Defender um Assassino. O que mais? Tem a Dia de uma série... Essa é uma série que a maioria das pessoas, assim, não é uma série muito famosa. Mas chama Bull Beach, que é da Netflix também. Eu adorei ter feito essa série. Que eu fiz a personagem Dia. Tem um filme que eu gostei muito de ter gravado também, que eu fiz pra cinema, que se chama Antes Que Eu Vá. É... Ah, mas eu tô esquecendo, gente. Eu até... A Ash? Ah, é porque eu não falei dos jogos, é verdade. Tem a Namo de League of Legends, que eu jogo todo dia, amo, de paixão. É... Tem a Ash Day de Resident Evil. De jogo tem também a voz feminina jogável do Hogwarts Legacy, que é um showdozinho. Qual? A Tauna do Crash 4 também. De game tem também Gwenpool e Gwen Aranha do Lego Marvel Superbície. Já que você tocou no assunto, qual casa que você escolhia, mano, em Hogwarts Legacy? Em Hogwarts, eu sou Lufa-Lufa, né? O pior que tá sabendo. O pior que tá sabendo. É, é... Tem um jeitinho de Luna, não tem? Mas não foi de... Desmemoriada, olha aí. Eu queria até perguntar, puxando já que a gente tá falando de Harry Potter, de fandom, eu queria perguntar como é pra você lidar com fandom, porque a gente pega, por exemplo, o Lingu Slayer, uma fandom gigante, então deve ter a parte muito boa, que é sempre a galera tá, uma exaltada, e a parte também daquela pressão que a gente sabe como é. Exatamente. Eu queria saber pra você, como é essa pressão, essa galera que tá sempre seguindo o seu trabalho? Eu sempre dei muita sorte com isso, porque graças a Deus sempre aprovaram, digamos assim, o meu trabalho, mas a pressão antes, antes de lançarem o trabalho, que é o que pega mais, porque daí você não sabe se as pessoas vão gostar, se as pessoas vão odiar. Depois de ter gravado, depois de estar tudo pronto, antes de lançar, esse é o pior momento pra você. Esse é o pior momento, esse é o pior momento, porque quando você tá gravando, você tá ali dando o seu melhor e falando, meu Deus, precisa ficar bom isso, senão eu vou ser cancelada. Precisa ficar bom, e você tá ali se esforçando. Aí, uma vez que você gravou, você não tem mais o que fazer. Acabou, já foi, tá gravado, vai ser lançado. Aí esse momento é um momento de, assim, pânico. Você fica atualizando o Twitter pra ver o que o pessoal tá falando? Eu fico, eu fico atualizando, fico esperando o dia de lançamento pra ver se eu vou ser cancelada ou não. Mas eu sempre tive sorte, graças a Deus. Até o meu maior, minha maior surpresa foi a Ashley, porque sempre foi odiada. Daí eu falei, meu Deus, vão odiar um pouco mais com a minha voz. Com a minha voz gritando, Lil, me ajuda! Vou falar, meu Deus, que voz estridente, cancela a voz dessa moça. Dá pra tirar só essa voz do jogo, não? Será que se desse pra tirar só a voz da Ashley do jogo, será que não teria gente que tiraria? Tem que ver se alguém fez mod pra isso, né? Pode ser! Pode ser! Ai, os mods são muito bons, inclusive, né? São muito bons. Eu gosto do mod que eles invertem a Ashley com o Leon. Eu gosto. Eu acho muito legal. Mas, enfim, eu acho que é melhor não dar essa ideia pros distribuidores, porque, né? De poder cancelar um personagem só. Mas, enfim, eu sempre tenho muita sorte, mas é sempre o maior medo. Porque até assim, por exemplo, a gente tem noção das coisas, né? Quando eu fui fazer a Sansa de Game of Thrones, primeiro que eu já estava substituindo uma pessoa, o que é ruim pros dubladores, os próprios dubladores não gostam. Porque meio que não importa a qualidade do seu trabalho. O público tá esperando escutar a voz daquela outra pessoa. Então, você pode ser o melhor dublador do mundo, fazer o melhor trabalho do mundo, que pro público não vai tá bom. Não é pessoal com o seu trabalho, mas é porque a pessoa tá esperando aquela outra voz, né? E ainda vendo o roteiro da série não ajuda, né? Então, eu peguei justo a pior fase. Então, eu já tinha isso de ruim, assim, eu já tava substituindo a Luísa Palomanes, que é maravilhosa. E eu mesma achava que a minha voz era muito leve pro momento que a Sansa estava. Talvez se eu tivesse pego a Sansa lá desde o início, talvez rolasse melhor. Então, eu tinha certeza que ia dar ruim, que eu ia ser cancelada, que não ia ficar bom. Então, os dubladores, às vezes, têm essa noção previamente, assim. Mas, quando você tá nesse momento de esperar, é assim, espera pra ver, né? O que vai ser, o que vão falar. Entendi. Então, antes da gente abrir pra pergunta do pessoal, só queria que você desse uma palhinha do que o pessoal mais pede pra você imitar. O que o pessoal te encontra? Ai, meu Deus, sai desse personagem que eu amo. Qual que é o número um? Que fala, nossa, esse pedem todo dia, eu imito todo dia. Olha, de a pessoa chegar até mim pedindo pra eu fazer a voz, é a Nami de League of Legends. É o que mais pedem. Mas, quando eu tô aleatoriamente, assim, sei lá, numa loja, alguma coisa, e a pessoa fala, ah, você é dubladora? Reconhecem muito? Eu não conheço a sua voz e reconhecem muito? Às vezes, às vezes. Mas, principalmente, quando falam, assim, ah, eu sou dubladora, aí a pessoa fala, ah, é verdade, né? Sua voz é familiar. Mas, aí, a que eu sempre falo é a N, da série N com E, que essa tem um alcance bom, assim, pro público geral. Então, eu costumo fazer a frase dela também. Porque também é um pouco diferente da voz que eu falo na minha vida, assim, né? Então, às vezes, eu tô falando aqui com a pessoa normalmente, e, aí, a pessoa fala, ah, você é dubladora? Eu falo, sim, você assistiu a série N com E? A pessoa assistiu. Aí, eu falo, se você tem grandes ideias, tem que usar grandes palavras pra expressá-las. Você não acha? Aí, tem aquele impacto, assim, de, tipo, de, a pessoa falar assim, ah, nossa! Eu não tava mentindo, não. É, ela mesmo, exatamente. Por ser, eu acho que é por ser diferente. A voz da Serena é a mesma coisa. Quando eu falo, vai, você consegue! Aí, a pessoa também faz assim, nossa! É, é verdade! Da Nami, tem gente que não acredita. Vamos, pra brincar, tem uma Menami aqui no palco? É, então! Eu vou falar que não sou eu e nem o Rex. Mas tem uma Menami aqui no palco? Pô, eu sou Menami também. Então, eu vou especificar melhor. Então, temos duas Menami. Eu tenho sete. Ah, eu tenho dois milhões. Ah, toma! Não, 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 não. Eu vou ver ela, tá ligado? Você ganhou, calma, tá ligado? Mas teve alguém que veio, que veio me pedir e falou, eu peguei top 1 no Brasil de Nami. Eu falei, como é que tá ligado? Ah, mas aí... Então, tá bom! Ouvindo sua voz. Ouvindo a minha voz. Mas a Nami, eu dublei quando eu tinha, eu localizei, né? É um outro termo. Quando eu tinha 17 anos. E a minha voz mudou muito. Então, quando eu falo pra pessoa, a voz da Nami é minha, a pessoa faz isso. Claro que não, né? Não tem nada a ver. E tem gente que realmente fala assim, não, mas não é você. Eu falo, sou eu. Sou eu. Olha lá no duplapé. Olha nos créditos, cara. Mas precisou fazer, tipo, vozes adicionais pras skins novas, né? Como que foi isso? Ai, foi muito legal. Porque daí, inclusive, realmente, a primeira vez que eu localizei a Nami, eu tinha 17 anos. Então, eu tinha uma voz realmente, naturalmente, mais jovem. Aí, quando eu fui fazer a Nami Yara, eu já tava um pouco mais velha, mas ainda se assemelhava um pouco. E aí, agora, quando eu fui gravar a skin da Congregação das Bruxas, aí eu pude usar a minha voz já mais madura, mais trevosa. E aí, foi uma realização, porque eu nunca imaginei que a Nami, que eu teria a chance de fazer uma interpretação desse tipo para a Nami. Tanto é que alguém perguntava assim, ai, qual skin que você gostaria? E aí, eu falava assim, ai, eu não sei qual especificamente, mas eu queria alguma que fosse bem trevosa, bem malvadona. Porque a Nami é toda meio fadinha e feia. Vamos começar a pedir Nami Penta Kill agora. É? Como? Vamos começar a pedir Nami Penta Kill agora, para a próxima skin. Pelo amor de Deus. Sabe que quando a gente foi gravar, teve uma hora que a Bárbara, que é a pessoa que acompanha, ela falou assim, ai, então, esse arquivo você faz com bastante emoção, bastante emocionada, porque é para o Penta Kill. E aí, eu fiz, mas quem é que consegue o Penta Kill de Nami só roubando, né? Ela falou assim, ai, tem gente que roubando vai ao infinito e além, minha filha. Eu falei, então tá bom, então vamos caprichar, né? Você insona o Penta Kill? Por que não vai ter uma Nami? Olha aí, olha aí. Então, eu caprichei, porque eu falei, eu não achei que isso fosse possível, mas já que é, então vamos caprichar. Sensacional. Temos alguém que tem perguntinhas aqui? Levanta a mão. Quem puder, eu não vi quem levantou primeiro, que eu esqueci o óculos em casa. Acho que ele levantou primeiro. Pode vir, pode vir. A Serena de Pokémon é de qual região? A Serena de Pokémon é de qual região? Calma, não pega pesado, calma. Ela acabou de falar que a memória não é boa. Não tenho a menor ideia. Fica aqui em dúvida agora. Qual que é a região dela, você sabe? Não, não sei. Alguém sabe? Carlos. Carlos. É Carlos. É Carlos, é você. Olha aí, olha. É. Eu sempre soube também, é que eu não quis. Eu falei só interagir. Exatamente, eu falei, deixa o pessoal, bom. Se levanta a mão aí, galera, para eu ver. Vamos lá. Vamos lá, porque é que parece, fora. Desculpa, pessoal. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Tem algum personagem que você tem muita vontade de fazer, de filme, de série, eu gostaria de dar minha voz para essa pessoa? Olha, eu não sabia como responder essa pergunta, mas aí depois, algum dia eu pensando, eu lembrei que o meu nome é Michelle, porque quando a minha mãe estava grávida, ela e o meu pai foram assistir Batman e quem fazia a mulher gato era a Michelle Pfeiffer. E aí o meu nome é Michelle por causa disso, por causa da Michelle Pfeiffer. Como eu não tenho a menor condição de eu dublar a Michelle Pfeiffer, por questões anatômicas, eu teria muita vontade de dublar uma mulher gato. Como seria? Como seria a mulher gato? Muito, né, mulherão e tudo mais. E ela era mais... Mas teria que ser, eu acho que uma coisa imutável é da segurança, né? Da mulher gato, de ser uma coisa marcante, assim. Então eu acho que eu tentaria trazer isso para... Tipo, Michelle Pfeiffer, tem que ser uma coisa marcante. Obrigada. Se você pudesse trazer um cosplay de qualquer personagem, como você faria? Da Nami. Ai, sim. Qual skin? Agora foi qual skin? Agora é da Congregação das Bruxas, né? É a melhor que você já joga com essa? Eu não jogo porque eu jogo no celular. E aí não tem. Você acredita? Olha que tristeza. Eu preciso achar o meio da Riot para falar o que está acontecendo. Alô, Riot? Não, mas calma. Espera, deixa eu pensar. Eu já prometi já cosplay da Ashley também. Que seria relativamente... Vocês que fazem cosplay podem dizer melhor. Seria mais fácil, né? Da Ashley. Porque a Nami tem cauda. É, a Nami tem cauda. Tem... Tem... É... E a do... A do Cajado Esplendoroso não é cauda. Não. Tem uma hora que se transforma, né? Tem que pintar inteira, né? Tem que pintar inteira. Porque eu gosto de cauda. Então, exato. Mas... Qual cosplay você gostaria que eu fizesse? Alê... Calma. Calma. Espera. Eu gostaria de fazer da Nesuco. Da Nesuco. Sim. Muito bem. Muito bem. Quem lá é? Quem lá é? Conta, temos mais alguma? Ali onde? Ali onde? É... Eu vi que você falou que joga LOL, né? Sim. Você já tomou alguma punição? Iiii... Iiii... E você usa o chat de voz? É. Iiii... 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 Imagina ser xingado pela voz da Nesuco. Imagina. Eu não vou fazer aqui porque tem crianças, mas seria engraçado. A não me xingando. Olha, eu já tomei punição. Eu jogo no celular. Então, eu não abro o chat de voz geralmente, porque geralmente eu jogo de madrugada. E geralmente tá todo mundo dormindo. E geralmente eu jogo com o meu noivo. Ele é o ADC, eu sou o Zocort. Meu noivo joga LOL no computador. Eu comecei a jogar já no celular. Eu nunca joguei no computador. Então, eu sou meio Nutella, né? E ele é raiz. Então, quando a gente começou a jogar, fiquei assustada. Falei, quem é você? O que é isso? Xinga todo mundo, fica muito puto. Quer terminar comigo. Falei, escuta. O que tá acontecendo? Então, eu já tomei punição por causa dele, tá? Queria dizer. Porque daí eu tô junto. E aí eu tomo a punição por causa disso. O que mais? Ah, não. Teve uma vez que eu tomei punição também, porque eu não sei o que tava acontecendo, que eles tavam me jogando só de jungle. Juro. Eu peguei, sei lá, umas quatro vezes jungle. E eu já não sou boa no suporte que eu jogo todo dia. Imagina, imagina no jungle que eu não jogo. Tava muito ruim e aí eu desliguei o jogo. Fechei. Falei, ah, fomos. Ah, meu Deus, não pode falar. E aí tomei punição também. Foi leve, foi leve. Compreensível. Foi leve, foi leve. Compreensível. Não, mas nunca xinguei ninguém de, meu Deus do céu. Não, nunca fui tão, tão, tão escrota. Um pouco escroto, talvez, numa semana de TPM. Mas não muito. Pode perguntar. É só o personagem. Tem mais dificuldade para dublar. Qual personagem eu tenho mais vontade para dublar? Dificuldade. Ah, dificuldade? Tem alguns por diferentes motivos. É isso que eu falei. A dublagem você tem que pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acredito que nunca tenha tido um personagem que foi assim, Nossa, esse foi o mais difícil de todos. Mas nós temos, novamente, a Sansa de Game of Thrones, que foi difícil porque eu precisava desse grave, dessa maturidade, que na época para mim era um pouco mais difícil. A N da série N com E, novamente, também foi difícil porque ela falava muito rápido. Ela e a Micaela, de uma série Como Defender um Assassino, falam muito rápido, muito rápido e palavras difíceis. A Micaela estava estudando para ser advogada. E a N tinha essa questão de, se você tem grandes ideias, tem que usar grandes palavras para expressá-las. Então, ela usava grandes palavras e palavras difíceis e falava muito rápido. Mas, talvez, a personagem que eu tenha tido mais dificuldade foi uma recentemente que eu gravei no ano passado, de uma novela da Netflix que se chama A Influencer. Ela era a protagonista que eu estava dublando e ela tinha um distúrbio de fala que se chama Dislalia. Então, quando ela ia falar, todas as palavras, assim, que tinham S, C, eu tinha que falar com um T na frente. Então, eu ficava tudo assim. Eu tinha que falar, sim, desse jeito. Você não sabe o que aconteceu. Nossa, meu coração está apertado. Para lembrar de tudo. Nossa Senhora. E, lembrando disso, era muito conteúdo. Ela era a protagonista, então, ela falava absurdamente. Já vem o roteiro com o T para você lembrar? O roteiro vem traduzido ao pé da letra. Nossa Senhora. É. Então, assim, eu acho que essa foi uma grande dificuldade também. E, se eu lembrar mais alguma... Ah, está na O porque não falava, né? Então, era difícil dublar um personagem que não fala. Estou brincando. Mas, acho que essas foram as maiores dificuldades que eu tive. Boa outra dificuldade nessa última. É. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu queria saber qual os dubladores você mais gostou de trabalhar junto e como que foi. Ótimo. Olha, eu sei... Tem vários dubladores que eu fiquei muito nervosa quando eu ia dublar assim. Tem uma recentemente... Tem muitos dubladores que são muito famosos, que a gente conhece muito, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Só que eu sou de São Paulo, sempre dubluei em São Paulo. Então, os dubladores famosos e, assim, notáveis, eu conheci quando eu era menor, né? E aí, já faz tempo que eu conheço, já é colega de profissão, você já tem mais intimidade. E, recentemente, a Silvia Salusti, que é uma dubladora do Rio de Janeiro, se mudou pra cá. E eu tive umas três ou quatro escalas com ela dirigindo. E eu tenho 16 anos de profissão. Eu fiz coisas de, assim, não achar minha personagem no roteiro. De nervosa que eu tava, porque eu tava dublando com ela. 16 anos de profissão. E eu senti de novo o que eu senti dublando quando eu era mais nova, com o Wendel, com a Ursula Bezea, com a Tática Oblemeyer, com a Angélica Santos, Alessandra Araújo, Rodrigo Andreato, Diego Lima, Robson Kumod, Yuri Chesman, Adriana Pissardini. Nossa, todos esses foram pessoas que eu fiquei assim... Meu Deus! Não acredito. E, no começo, ainda, é pior ainda. Porque você entra na recepção do estúdio e as pessoas tão conversando. E você é novo. Então, você não conhece ninguém de, assim... Ah, oi, tudo bem? Meu amigo, colega de trabalho. Não, né? Você é novo. Então, você senta na recepção do estúdio, assim, ó. E aquelas pessoas vão conversando e você vai falando assim... Meu Deus! Eu tô dentro da televisão. É muito legal essa sensação do começo, assim, do início de carreira, de você entrar na recepção. Se bem que hoje em dia não tem muito mais, porque as recepções não ficam muito mais cheias. Mas de você entrar na recepção, assim, e se sentir dentro da TV, se sentir dentro de um filme, de um desenho, e ir lembrando dos personagens daquelas pessoas que tão falando, assim, é bizarro. É muito legal. Obrigada. A gente, no caso, vai finalizar agora as perguntas. Mas, lembrando que vai ter o meet e greet, né? A gente vai orientar vocês onde vai ser. Mas antes de finalizar, eu só ia falar pro pessoal escolher um personagem. Sim. E é claro que você lembrar uma fala legal pra você fazer pra eles. Claro, com certeza. Canal! Canal! Não tem muita história ainda. Eu acho que o bolo ganhou, hein? Canal! Eu acho que estou lendo um nome, não bem, cadê, né? Dá pra fazer as duas. Dá pra fazer as duas. Mas, da canal, vocês vão ter que vir falar uma frase dela. Fala uma frase aí da canal. Quem sabe uma frase legal da canal. Ali, uma frase legal da canal. Pode vir, pode vir. A frase que ela falou na cabeça dela quando o Tandiru ajudou a ela com os problemas de falar dela. Qual que é a frase? Qual que é a frase? Aí eu não... É esse que eu falo. Eu lembro a cena só. Eu lembro a cena. Quem lembrar de alguma frase, eu falo. É, eu falo aí uma frase, quem lembrar. Não é tanto vocês lembrarem. Mas, ó, enquanto ninguém lembra, eu vou fazer um pedido meu. Uma da Nami, vai. Uma da Nami? É, você deve lembrar algo. Ah, minhas irmãs, vocês morrerão na praia. Ô, seãs, espalhem-se! Sensacional. E aí, lembraram alguma da canal? Eu estou fazendo a boa. Ah, está pesquisando. Opa! Oi, Google. Aqui, ó, fitador da UOL. Agora tem muita coisa. Acho que eu tenho. Alguém achou? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O microfone não chega aí, vem cá. É, o microfone tem fio hoje, gente. Não dá pra fazer o porquinho express de longe. Pessoal, silêncio! O Tandiro está dormindo! Pessoal, silêncio! O Tandiro está dormindo! O Tandiro está dormindo! O Tandiro está dormindo! Aê! Muito bom! A gente tem que a situação foi melhor. Bom, gente. Alguém tem mais algum pedido especial? O Tandiro está dormindo. Tá, filha pra gente. Que todo o mal desapareça e apenas o bem aqui prevaleça. Somos ruins por dentro. Aê! Sensacional! Então, aproveitar pro pessoal divulgue suas redes sociais. Quem quer te achar na internet faz como? Quem quer me achar na internet me acha em todas as redes com o arroba eu, Michele, com dois L e Z no final, G. Eu, Michele, G. Michele, com dois L e Z no final. Me sigam, manda mensagem a ver. Todo mundo aqui seguindo o Michele, pessoal. Tá, também, gente. Vamos finir, né? Eu queria agradecer muito a previsão da Michele aqui no nosso grupo. E além de pedir uma salva de palmas uma foto com o pessoal de fundo que eu ia botar no braço. Eu queria pedir pro nosso fotógrafo aqui subir no palco pra tirar uma foto bem legal. Será que a gente desce, não? Peraí, eu vou fazer uma coisa mais. Pode ir pra canal subir aqui com a gente também? Sabe aqui, canal. Canal, sabe com a gente aqui também. Sabe aqui, canal. Canal! O canal vai ficar do ladinho da Michele. Aê! Exato. A manjo fica atrás aqui. No fundo. É subir na cadeira duas vezes. É subir na cadeira? Será que precisa? Deixa eu ver. Pra pegar o povo na bruna também. A gente agacha ou não? Acho que é bom. Vai, todo mundo. Aê! Todo mundo levantando o braço. Vamos lá, gente. Aê! Aê, gente! Sensacional! Palma aqui. Obrigado, Michele. Por dar mais um estupro aqui. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por me receberem. Obrigada pelas perguntas. Só com o Meet & Greet. Vamos lá. O Meet & Greet vai ser... Tem uma rampa aqui, não tem? Subam a rampa. E vai ser ali na entrada. Perto da entrada, subindo a rampa. Tem números sendo colocados lá. Senha. São limitados, tá? Então, já vão subindo. Porque por uma questão de tempo da nossa dubladora, a gente está limitando as senhas, tá bom? Então, vão indo pra lá. Subindo ali na rampa. Quem quer participar do Meet & Greet. E vai lembrar que em breve já vai começar o concurso com as players. Espero não precisar de outra praga pra conversar depois com você, né? Espero poder conversar com você antes da próxima praga. Amor, né? Lembra o que eu quis fazer? Pergunta até agora.